E aí rapaziada, começou aí, vamos comprar arma aí, Rafa. Ó, o Lucy passou lá de novo no bagulho amarelo. Morri, salva aí, Léo. Em cima desceu, desceu plataforma 1, 2 plataformas, 1 subiu, 1 só na plataforma, vou descer na plataforma. Ah, mano, caiu por ele, mano. O bugia tem caído. É feio. Já sabe de mim, já sabe de mim. Não sei como, mas já sabe. Trois aqui, mano. Trolei, trolei, trolei. Trolei. Quero pegar no soco, vai pegar no soco sim, porra. Bora, meu time, ganha logo. Bora, vambora, vambora. Ah, eu quero enclipado, hein, vamos matar, hein. Tem um cara pro esquerdo aí, que tem um... Comigo pode. Bora aqui, tio. Vem aqui, vem aqui comigo, Léo. Tô aí, hein. Costas de vocês, costas de vocês, costas de vocês. Não vai comigo. Cante e costa, Cante e costa. Colou rápido, costa rápido. Dois. Cantei dois, troca. Detei um, detei um. Comigo, o último. Vem no controle. Ai, velho. O Cante é o melhor da mira. Vai salvar? Não, não, não. Ele tava comigo. No aberto, no aberto, pulando no aberto. A pior, se desdobrar. Já sabe de tu. Ele vai ruxar em tu, velho. Sentiu. Grutou no pé dele, cara. Não, não é o homem. Ah, veio tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, então. Bane, então. Tem que ficar, velho. Tem um meio, parada. E se ele vem pensando que ele tá... Decapa no Moreno? Decapa no Cut aí, vai descer. Vai descer. Vai descer no Cante ali. Que você tem. Asa, ele? Asa. Quem roubeu tanto antes? Tu acha que ele não sabe de tu, não? Acabe sem eu deixei no Moreno. Decapa no Lúcio aqui. De novo a mesma coisa? TBT? DT1. Dá o nosso comigo. Mas de novo fez a mesma jogada, mano. Moleque, eu dei dois tiros. Os dois grudam na cara, moleque. O Cut é bom, mas ele também não é Deus, moleque. DT1. Derrubei um. Oh, shit. Não foi eu não. Derrubei. Bora, vai. Nesse aí. Um tiro. Já ganhou, já ganhou. Tô protegendo. Pulou em mim aqui, Grubb. Um tiro Moreno, um tiro. Ah, eu tô de bocão, cara. Um tiro, Lúcio. Um tiro, Lúcio. Um tiro, um tiro, Raps. Um tiro, Raps. Um tiro, boa. Derrubei. Moreno, minha área aqui. Que isso? Humilhado é o gru, mano. Boa. Vai pular. Não pula, não. Tô sem gelo. Entrega. Não entrega. Não entrega. É de vocês. Ele tá aqui, ó. Ativou meu alerta. Vou pra direita, Raps. Dá um jeito, tá? Tá aqui no gelo? Aham. Bora, mano. Sou terror dele. Sou terror do Gats. Cadê? Sou terror dele só os dois. Ah! Sou terror direito. Boa, Raps. Sou, filho. É isso que vai ser um gerencial, hein, Raps. Tem aqui direito. Ele aqui, ele aqui. Fui nele. Dei capa, deita aí. Não, garoto. Eu e você. Costa, costa, costa. Ó, marcada aí. É um. É um só. Morri, vai. Dois, tô dando. É os dois. Não, o tiro não pegou o concentrado. Cada um tira ali, mano. Tá rilando 42 esquinas. Dá os dois aí. Moreno, não vai ser nem tu, Raps. Deixa ele puxar. Ele vai vir mesmo. Manta o boneco é mais rápido. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Mas 120 não tá, velho. Dá um TAB, dá um TAB. Dá um TAB, olha moreno. Ai, o pior que eu sei ser moreno é mesmo. Mas o nosso jogador não tava, velho, marinho. Imagina esse time no presencial. Meu, seu time, que peco, velho. Passou pra caixa, passou todo pra caixa. Bora, bora. Bora. Deu capa, que é isso, cara? Deu capa, deitado, sentado. Lindsay. Não, meu. Três capa do Noel, team. Bransão. Terra no gelo aqui, Raps. Mais um no gelo, tem mais um no gelo. Vou achar o dance, vou achar. Arrushou três. Três na mesma hora, ué. Subiv하시는ur zoto. Duvido cheirando o soco comigo. Mano, o cara, me deu capa sentado, de pé. o cara é deitado que é isso, tomou logo um peitão, menino. Cheia doce, vou dar aquele, vou dar, vou deitar um... Bora ganhando logo, mas o cara é bom, sabe disso, se brincar dá brecha. Prepara pra atacar o gelo em mim se eu cair, vou tentar deitar um aqui, na cerca. Aquelas coisas, aquelas coisas. Ai... Capa nele lá, dei capa nele lá. Não tá abrindo pra trocar, não abriu pra trocar. Passa pra esquerda já, passa pra esquerda já, tipo. Tá, tá, mas tem um aí, ó, marcado aí, ó. Vocês. Põe alguém pra me ajudar. Dá uma direita aqui, troca. E aí, tem o moreno. Tem o comigo. Nossa, Katia, agora eu tô sem... Conhecido, rafizada. Encoxada. Dei capa não, dei capa não, dei peito. Não ia jogar um dois, não foi, olha. Não, 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 não. Cadê ele, cadê ele? Calma, calma, calma. Tava um tiro aqui comigo ali. Cadê ele? Não, ele. Comigo. Ó o Lúcio, né? Tio, pegou uma mão ocupada. Ah, tomou-lhe uma, mano. Vai cá, eu morri. Um tiro eu tô. Morri, vem, vem, me ajuda. Me ajuda, tuzinho. Tá achando muito, tá achando muito. Raps, vai morrer aí. Faz um giro. Tem um cara aqui na esquerda. Tem dois capa no Cunhante, um tiro. Tô te trates. Tem dois capa no Cunhante, meu mano. Todo mundo no tiro, moleque. Tolei o Lúcio. Tão só pra mim, moreno, será? Não é por cima. Ai, um tiro aí, ó. Moreno, meu corpo. No meu Lúcio. Lootiano. Abalado eles, hein, mano. Queria isso. Queria que eles estivessem amassando, velho. Tem dois embaixo, tem dois embaixo. Tem dois embaixo, tem dois embaixo. Analisei. O Cunhante tá vindo aqui no meu corpo. Tem, deve aquele pinão, mano. Primeira vez que eu vi no pinão. Ele tá vindo aqui. Jogou aqui agora no meu corpo. Jogou no meu corpo agora. Alô. Eu escutei ele, mano. Ele deu sorte, cara. Vai levar um bandeirão. Um tiro, moreno. Tiro, moreno. Tiro, moreno. Marcado. Ai. Um tiro, moreno. Tiro, passar. Eu tenho um. Espera o Rafael chegar, né? Ótimo. Mataria, menino. Meu amigo. Que isso, moleque? Tá achando em mim, tá achando em mim. Vou deixar um base. Dois comigo. Dois comigo. Tem um base. Vou morrer pro da base. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tem um aqui, dois. Tem um aqui, dois. Outro gigante. Ah, esse é o seu morto. É o seu morto. É o seu ultim vai. Vamos pegar esse solo aqui agora. Gostei, ultim. Olha pra trás agora, ultim. Não vai, chapa. 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 Eu tô te dando assim. Nunca perdeu. Pra mim mesmo, corre não. Só eu tu. Vou aqui então. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Tem aquela amassada nos amigos. Muito. Tiro. Tiro é воды. Tiro. Você até o nosso de acordo com você, Isso sim. Tiro. Tiro é espaço.